O Murilo vai ilustrar para a gente aí com as imagens. Ontem, a Câmara de Segurança registrou o momento em que uma carreta avança o sinal e atravessa a linha ferro e bate num trem enrolando. As imagens mostram aí essa locomotiva carregada de soja atingiu o meio do caminhão, descarrila, uma bagunça, gente. Invade uma casa, uma coisa absolutamente feia. E a gente tem falado disso aqui há algum tempo já. Desde aquele ônibus ali em Marialva, parece que vem desencadeando uma série de acidentes desse tipo. E desta vez, um acidente muito feio. As residências em volta ali foram atingidas pela locomotiva. Algo muito, 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 muito feio o acidente, gente. Descarrilou e uma bagunça total. Vamos lá. Em nota, a empresa Arruma Informa, que tem se empenhado na conscientização e na prevenção de acidentes, realizando diversas campanhas em vários municípios do Paraná. No entanto, mesmo com esses esforços e atitudes imprudentes, infelizmente persistem. A concessionária reforça a importância do cumprimento das normas de trânsito, especialmente ao cruzar passagens de nível. E continua comprometida em intensificar as suas iniciativas educativas para promover a segurança nas vias. Gente, para você que nos acompanha só pela Jovem Pan Maringá, se você quiser dar uma olhadinha nas imagens, nós temos bastante imagens lá no nosso canal do YouTube, jovempan.net, você pode acompanhar também. Mas a descrição do que acontece é muito ruim, é muito feio. É uma pancada violentíssima. Descarrila aí o trem, que estava carregado de soja. A parte do trem invada em uma casa. Situação bastante complexa. Daniel Matos, em um minuto. Mais uma, né, Paulo? E pelo que a gente vê ali, o semáforo está vermelho. Então, o motorista do caminhão totalmente imprudente, totalmente desatento a um fato que vem acontecendo. Então, assim, o que dizer, né? Se o motorista do caminhão tivesse acompanhado ali, parado no sinal vermelho, nada disso teria acontecido. Então, é mais campanhas de conscientização, mais ações para que não aconteça. E, graças a Deus, nenhuma vítima, acho que acreditaria que o caminhão já tinha passado, pegou somente danos materiais, mas ali para a Rolândia foi um susto muito grande. que fica mais uma vez de alerta, né? Que as pessoas prestem atenção, dirijam com cuidado, obedeçam as leis de trânsito para que acidentes como esse não voltem a acontecer. Porque não adianta culpar o trem ou... Ali, é claro, o semáforo está vermelho, o caminhão atravessa e o trem enche a lateral dele ali. Mas em nenhum dos que a gente comentou aqui, Daniel, só para constar, dá para colocar na conta do trem. Sim. Todos eles na conta do motorista. Todos os que a gente falou... Se acompanhassem as leis de trânsito, as placas, a sanização... Para, olhe, escute, né? Professor Jorge, um minuto. Ô, Paulo, eu acho que essa questão está nos levando a lembrar, e você fez isso muito bem, a questão do acidente, Marial, com o óbito de crianças, né? Uma situação... São ônibus de estudantes, né? Exatamente. E eu fiz agora uma consulta no sistema do DETRAN para um veículo do município de Alô Sarandim. De Sarandim. Aí eu queria ver o delegado, Jaco Vosso, pedindo, então, as informações a respeito das autorizações para circular junto ao DETRAN de todos os veículos escolares. Eu fiz uma consulta aqui da placa BCD 7545. de um ônibus escolar de Sarandim. E a resposta que eu tenho na tela é não possui autorização junto ao DETRAN para transporte escolar. Então, Paulo, se é por prevenção, vamos lá. Tanto em Maringá, Sarandim, em todos os municípios, os políticos e os cidadãos poderiam consultar se aqueles veículos que transportam crianças estão autorizados ou não. Vamos lá, vamos fazer as consultas. aí está o site DETRAN-PR para essa informação. Pelo menos, o veículo de Sarandim, placa BCD 7545, não possui autorização. Vamos esperar outro acidente. Palmeira Mussolini, quero te ouvir. Acidente feio, viu, Palmeira? Pois é, a gente fica até chateado de ver esse tipo de coisa acontecendo e uma certa recorrência, infelizmente, né, nos últimos tempos. É de se perguntar o que que acontece. Eu mesma fiquei olhando e falei, meu Deus, será que esse motorista dessa carreta perdeu a direção, não conseguiu parar? Porque, né, em plena luz do dia, não tem ali, pelo visto, a desculpa de dizer que não dava para ver esse trem, porque, pelo jeito, não tinha mato alto, nada, sinalização em dia ali, e a pessoa passa. E, infelizmente, acarreta num acidente horroroso desse, inclusive colocando em risco essa família que teve a casa invadida. E, graças a Deus, não perdemos vidas. Mas, é, eu, sabe, me pergunto, eu já falei aqui se não seria interessante a gente bater nessa tecla de ter, assim, uma cancela que desce ali, impede que a pessoa passe, mesmo com a intenção de passar, porque não pode, né? A gente viu ali que tinha sinalização, mas a pessoa passou. Em outros acidentes também, né? Tinha sinalização, mas a pessoa passou. Então, não sei, é até onde a gente pode contar com o bom senso do ser humano, infelizmente. Eles atravessam aí essas linhas de trem sem o devido cuidado, desrespeitando a sinalização e causando esse tipo de acidente. Eu não sei, eu penso que a gente deveria rever essa situação e, infelizmente, colocar mais uma barreira aí para que esse tipo de coisa não aconteça. Ó, a gente falou aqui do acidente com o ônibus escolar. Eu acho que citei a palavra Maria Alva, o professor também, mas o João Tasmonteiros está reformando aqui no nosso chat, Jandaia do Sul. É isso mesmo, tá? Você está certinho, Jonas. Fernando Tupan, quero te ouvir. Está demais da conta, hein? Toda semana, todo mês, talvez tenha um acidente desse. É, Paulo Caetano, em prudência. E aonde estão os vereadores de Sarandique que não pedem o que o professor solicitou para o delegado Jacoboz? Isso é uma função bastante dos vereadores. Eu acho que estão brincando, né? Se eles estão brincando de vereador, vamos mudar tudo que a eleição ocorre dia 6 de outubro, professor. Paulo Caetano. Quero te ouvir sobre o acidente em Holândia. Ah, as imagens mostram que a imprudência, olha só, o cara está travessando o sinal vermelho, parecia um motociclista em Maringá. Mas parece que ele estava dirigindo um app, não uma carreta carregada com um monte de soja. Ele estava completamente fora da casinha, imprudente, tinha que ser preso. E a velocidade do trem. Aí. Começava o sinal vermelho, transita em perímetro urbano. Bem, o Paraná foi colonizado graças ao trem. O trem é para correr. A gente só não pode ir no Japão, porque no Japão lá tem bicho. Mas aí passa muito no meio da cidade. Vai lá, quem, Rafael? Não, não, deixa eu terminar. Pode, pode, claro. É só agradecer as informações que me foram enviadas sobre o Hospital Metropolitano de Sarandi. E se a gente retornar ao assunto amanhã, creio que é importante repassar para você que são informações novas que eu desconheci. Kim, é só um conjunto ali de fatores, né? A gente viu ali nessas imagens, pelo menos nesse acidente aí, não tivemos, como a Pâmela colocou, mato ali, grande, enfim, estava bem a parada ali. Dava para ter uma visão um pouco melhor, diferente de alguns acidentes que aconteceram aí. Mas a velocidade do ônibus, do ônibus, do trem, não pode ser uma alta velocidade porque é perímetro urbano. Tem casos ali, tanto é que foi descarrilado ali e acabou atingindo imóveis. Então, assim, precisa diminuir, sim, a velocidade enquanto passa ali, pelo menos, no perímetro urbano. Também com relação à carreta, é claro que passou no vermelho, mas antes tinha que ter um radar, tinha que ter uma quebra-mola, quebra-mola, sei lá, se é possível, mas é para tentar diminuir a velocidade para que tenha ali chances de ter uma decisão mais rápida e aí parar a carreta. Então, acho que isso tem que observar aí todos os órgãos competentes que são envolvidos para tentar melhorar a situação, porque está virando cada vez mais comum acidente de trem aqui na região. E esse é um problema. Você quer falar? Paulo, até o Fernando poderia trazer a informação para nós, há um ano, alguns deputados assinaram um projeto de lei que obrigava a instalação de cancelas nesses cruzamentos de trem com ruas ou alguma coisa assim, já faz um ano do projeto. Foi depois do acidente, já andava. Se tem informação, se foi aprovado, não foi porque já há um ano um projeto dessa importância já... Mas tem gente que é conta, cancela. É só vou trazer o Gilberto Puber aqui, que é o secretário de Mobilidade Urbana. Segundo ele, vai precisar de um caminhão carregando o cancela o dia inteiro, porque ninguém respeita. Não, mas daí não vai, vai, cancela. Não, vai, vai, arrebentar o carro. Não, acaba com o semáforo, não, acaba com o semáforo, acaba com o radar, acaba com o... Pelo menos se bater na cancela, vai parar o carro. Posso ver se for um quebra-mola. Não, e outra pessoa não vai arrebentar o carro. Não, tem dúvida, tem radar. Tem radar e tudo que é cano, a cidade tem radar. Tem radar antes de 40. Não importa, qualquer região tem que ser... Calma, 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 calma.